Estamos dando início ao preparo, primeiro preparo do ano de 2010 do Núcleo Mestre Vicente Marques. Estamos aqui neste momento com o nosso colega Alfo, dando os primeiros retoques na fornalha, para que amanhã, exatamente ao meio-dia, nós possamos iniciar esse preparo dentro do símbolo de luz, paz e amor. Beleza, vai. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, Natia, vou filmar, vou dar um zoom na tia lá. Você falou, aí já gravou a tua avó, gente. Você tá te falando, tem que aprender. Ainda só que tu filmou o corpo das meninas, mas não filmou a avó das meninas. Essas coisas tem que aprender aí. Ainda não, desliga. 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 Trabalhando. Não, grava não. Por isso mesmo, gravar esse pessoal trabalhando. O que é ouvir? O que é ouvir? Só botar a cara pra você na imagem mesmo. Só rango de primeira aqui, menino. Só rango de primeira. Não, corre não, Chica. Corre não. Não, mas o que é que quer que eu trabalhe? Deixa eu ficar na panela pra fazer o Miguel. Na panela. Isso só se empolgou demais. Tá tudo gravado, por favor, que a gente não ia fazer o Miguel aqui. Poxa. Marisão. Adriana. Adriana, apaga essa onda aí de fazer Miguel. Negativo. Tá tudo gravado. E aí, não adianta se esconder atrás da outra irmã, não. Não só é. Não só você, você tá enganado. Não, não só você. Não, não só você. Não, não. Não, não. Não, não. Vamos lá. 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 Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. 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 Tchau, gente. Tchau. Calma. Tchau. 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 Tchau.